Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura de Três Lagoas nomeia comissão de transição para o novo mandato. Empresários de Três Lagoas e da capital discutem ações para o turismo. Marco Silva, vereador eleito de Três Lagoas, fala sobre a sua trajetória e planejamento para o mandato. O comércio inicia a venda de produtos natalinos em Três Lagoas. E comércio recém-aberto no Novo Americana é arrombado e furtado. A Polícia Civil recupera fios e cabos furtados em Três Lagoas. E o programa IST AIDS vai realizar plantão de exames e vacinação. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Está pensando em comprar um imóvel? É bom acelerar porque a Caixa mudou políticas de compra. Já já eu explico em detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Nós vamos falar de um cinema móvel, uma carreta, que está ofertando sessões gratuitas em um bairro aqui em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Está certo, Sidney. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira aponta céu nublado e clima ameno na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 30 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 28. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 32. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Manhã já com chuvinha, né? Hoje é gostoso, hein? Eu até viria de bicicleta hoje. Ah, mas não deu. Metade do caminho já voltei. Falei, opa, não vai dar certo não. Chegar molhado, né? Ah, mas está gostoso o dia hoje, né? Mas está muito bom, né? 24 graus, inclusive, a temperatura nesse momento aqui é em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar está bem alta, 83%. E ela vai continuar assim durante todo o dia, tendo uma baixa aí em torno de 60% lá pela 1h30 da tarde. A gente vai continuar assim, né? Com o tempão nublado. Vai chover mais ainda hoje, Ana? Olha, tem possibilidade sim de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, viu? Antônio Luiz. Em algumas regiões um pouco menos, em outras regiões um pouco mais, em outras regiões só Garoa mesmo. A semana aqui em Mato Grosso do Sul, então, tem previsão de temperaturas altas, mas com possibilidade de chuva em diferentes cidades. O tempo segue quente, não descartando a ocorrência de tempestades de forma mais isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, nesta terça-feira e quarta-feira, a previsão é de tempo com sol, possibilidade de pancadas de chuva e tempestades devido à atuação de área de baixa pressão atmosférica, aliada com a presença do ar quente e úmido. Nas regiões sul, leste e sudeste do estado, as mínimas ficam entre 20 e 22 graus e a máxima é entre 29 e 33 graus. Já na região pantaneira e sudoeste, vai variar entre 24 a mínima e 37 a máxima. Para o Bolsão e Norte, fica entre 21 e 26 graus, a mínima e a máxima é entre 29 e 33 graus. Na capital, a mínima será de 22 e a máxima de 31. Já na quinta-feira, tem uma aproximação de uma frente fria associada ao ciclone extratropical no sul do Brasil, que indica chuvas mais significativas nas regiões centro-leste e nordeste. Nas regiões pantaneiras e sudoeste, esperam-se mínima entre 24 e 27 graus e máxima entre 36 e 38 graus. Já nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas mínimas entre 22 e 25 e máximas entre 31 e 34 graus. E para a capital, a partir de quinta, então, mínima de 21 e 24 e máxima de 31 e 33. Previsão, possibilidades de chuva ao longo desta semana, viu gente? A semana será assim, né? Vai começar sempre, durante o dia podemos ter pancadas de chuvas, podemos ter chuvas mais fortes em algumas cidades, em outras não. Mas a previsão para Mato Grosso do Sul, para esta semana, é esse tempo que vocês viram desde ontem, né? Tempo mais fechado, com possibilidades de chuvas. E a partir de quinta-feira, a gente vai ter uma queda na temperatura, né? Ficando uma temperatura agradável aqui, pelo menos para a região do Bolsão, entre 23 e 25 graus. A máxima não vai ultrapassar dos 34 graus. Ou seja, não será uma semana quente, gente, daquele calorão que a gente viu aí nos últimos dias. Será uma semana muito agradável aqui para Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva para esta semana. Muito bom, né? A gente estava aguardando há tanto tempo essa chuvinha, que vem a mansa, vem a calma, para refrescar e para molhar realmente a terra. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Vamos agora de informações do setor policial, porque a gente fala de um estabelecimento comercial que foi furtado. Os furtos não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Desta vez, gente, uma comerciante do bairro Jardim Nova Americana, ela teve seu estabelecimento comercial arrombado e furtado. Eu conversei com a Valdirene Ferreira, que deu detalhes deste arrombamento que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Então, eles entraram, trouxeram ferro de alguma construção e arrombaram a porta e entraram e fez o estrago. Tudo que puderam levar no tempo que eles tiveram aqui, eles levaram. O que foi levado aqui? Levou bebidas, isqueiro, levou o notebook. O que eles puderam catar de menos pequeno, eles levaram. Cigarro. Cigarro, isqueiro, bebida que pegou, bebida quente ali também levaram. E ninguém ouviu nada? Ninguém. Em seguidinho o rapaz veio, mas era horário que todo mundo já saia para trabalhar. Então, viram que estava aberto e falou, o homem não vai estar uma hora dessa no estabelecimento, quatro horas da manhã. Aí foi que viu que estava arrombado. Foi na madrugada dessa segunda-feira? Exatamente. Na volta das quatro da manhã? Nas quatro. Mais ou menos nesse horário, a gente não sabe ao certo, né? Entrou pela porta da frente mesmo? Foi, foi. Arrombou a porta da frente. Não chegou nem a quebrar a porta? Não, não. Forçou com ferro, deixou até o ferro aqui. O ferro está ali. Que ele forçou a entrada e levou. Deixou roupa, chinelo, deixou tudo aí. A senhora acredita que seja uma pessoa só ou mais de uma? Mais de uma, acredito. Pelo tanto de coisa que levou, né? Muitos produtos. A senhora estimou o valor de quantos de prejuízo aí? Ah, eu acredito que uns 200 reais. Uns 200 reais? Fora os trocos, o troco que estava na caixinha também que levaram. Quanto que tinha? 45 reais em um. A senhora, bom, essa pracinha que foi inaugurada recentemente, vocês estão no estabelecimento comercial aqui na frente da praça, né? Vocês estavam satisfeitos porque traria melhorias aqui para o bairro, mais movimento para vocês, aí já acontece isso. Exatamente. A felicidade durou pouco, porque eu estava toda animada, o movimento vai aumentar, né? E de repente acontece um negócio desse, de um lado. Um dia, acho que dois dias depois, um dia depois na realidade, né? É muito triste, muito deprimente. Você começa um comérciozinho com muito sacrifício para você poder juntar seu dinheirinho e alguém vem e leva. Desanima? Desanima muito, muito. E não tem o que fazer. Você vai atrás, você vai achar onde? Agora vai colocar a grade. Vamos pôr. Já estamos fazendo orçamento. Mais dinheiro que vamos gastar, porque vamos ter que pôr a grade. Vocês chegaram a chamar a polícia? Chamamos, chamamos a polícia. Polícia veio? Veio, veio. Não demorou muito, mas veio. Polícia militar? Isso. Eles falaram que o que eles podiam fazer era vir, dar uma ronda para ver se encontrava o indivíduo. E a gente fazer o boletim de ocorrência. A senhora registrou o boletim de ocorrência? O meu filho foi fazer. Foi. A senhora mora aqui no bairro mesmo? Moro, moro aqui no bairro mesmo. Vai continuar tentando, lutando? Opa, vou, vou parar não, vou desistir não, desiste nunca, jamais, né? Porque isso é mesmo para derrubar. Se você parar, eles vencem. Então você não pode parar. Tá aí, né, gente? Infelizmente, mais um estabelecimento comercial arrombado, furtado entre as lagoas. Prejuízo, né? Para comerciante, prejuízo ultrapassa de 200 reais. Fora o notebook, né? Que ela não divulgou aí o valor. É complicado, né? Chama a polícia, a polícia vai lá, não resolve nada, né? E em outros casos, eles têm que, na delegacia, registrar boletim de ocorrência. A gente tem ouvido muitas reclamações, muitos relatos de pessoas que dizem, olha, chega lá na delegacia, eles falam que você tem que registrar seu boletim em casa mesmo. Não registra o boletim de ocorrência mais nas delegacias. Outro dia teve um cidadão que teve que ir lá e ele falou, olha, se não registrar, vou filmar aqui e aí fez o escrivão registrar o boletim de ocorrência. Eles mandam, gente, as pessoas registrarem seu próprio boletim. A pessoa vai na delegacia quando não fica horas lá, tem que aguardar. A boa vontade dos funcionários para registrar o boletim de ocorrência. Então, eles mandam a pessoa registrar em casa. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Nós vamos entrar em contato, inclusive, com a delegada regional para saber sobre esse funcionamento das delegacias aqui em Três Lagoas também. Muitas reclamações, as pessoas vão lá, não registra. Por isso que as estatísticas não batem, né? Não batem com a realidade. Muitas pessoas relatando aí furtos, arrombamentos. E aí você vai na polícia, nos registros, nos boletins da Polícia Civil. Não, mas está tudo tranquilo a criminalidade em Três Lagoas. Porque não tem um boletim de ocorrência. Claro, eles dificultam para as pessoas registrarem os boletins de ocorrência. Como que as estatísticas vão bater? Não batem, né? 6h43 agora. E ainda falando sobre a polícia aqui de Três Lagoas, gente, a Polícia Civil, inclusive, conseguiu elucidar um crime aqui na cidade. Um homem foi preso, suspeito de ser responsável por uma série de ocorrências de furto a cabos de fios de telefonia. A prisão ocorreu durante uma operação sinal livre deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso conversou com o repórter Israel Espíndola, que tem mais informações. É o resultado de uma operação que foi deflagrada pela terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Sobre este assunto que eu converso agora com o delegado titular, Fernando Casati. Onde foi preso este homem de 31 anos? Hoje pela manhã nós desencadeamos uma operação de combate ao furto de fios. Esse rapaz foi preso no bairro Vila Verde, na residência, enquanto ele saía da residência. Nós surpreendemos ele ali com uma grande quantidade de fios, de fiação, um pouco no interior do veículo e um pouco ainda em sua casa. Estava até dormindo em cima do colchão, em cima dessa quantidade. Alguns fios descascados. Nós vemos registrando aí já ao longo dos meses um aumento, uma crescente aí de furto de fios, de telefonia, que vem causando prejuízo aí ao município, as empresas de telefonia celulares também, e que causa um impacto até no fornecimento de sinais a cabo. E montamos aí uma força-tarefa para tentar inibir e conseguimos aí lograr isto e abordar esse rapaz e identificar ele como sendo o autor de uma série de fios. Bom, a partir de agora as diligências continuam porque tem que ver chegar agora a receptadoria. Com certeza, as diligências ele confessou, foi conduzido até a terceira delegacia, vai ser indiciado pelo furto aí, alguns boletins de ocorrência registrados de furto qualificado. E agora prosseguindo as investigações em relação aos receptadores. Ele confirmou, passou algumas informações que ainda correm em segredo de justiça aí, em relação aos pontos que ele teria fornecido, entregue esse material e as investigações continuam para tentar responsabilizar os compradores. Agora esse material que foi recuperado, já foi entregue já para os proprietários? Grande parte do material, já ele tinha, são cabos grossos, ele já tinha descascado esses cabos e queimado, então era o cobre, eles fazem a venda de cobre aos ferros velhos aí da cidade. E grande parte desse material já estava em cobre, já derretido. Mas foi mesmo assim entregue às empresas para descarte. Agora delegado, gostaria que o senhor ressaltasse aí que receptação também é crime. Também é crime. Isso é uma prática que a gente tenta responsabilizar os receptadores, porque se não tivesse o comprador, não teria essa série de furtos que vêm ocorrendo. E a gente vai combater e continuar com as operações. Este homem foi preso, já foi encaminhado para o presídio? Não, ele não chegou a ficar preso porque não estava em flagrante, tá? As investigações aí nós abordamos, ele não estava em situação de flagrante, porque o último furto que ele tinha ocorrido, que ele já havia cometido, foi no sábado, de manhã. Então não estava em situação flagrancial, mas ele foi indiciado e vai ser responsabilizado por isso. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Tá, então, né, mais uma resposta da Polícia Civil, principalmente no combate aí a esses furtos, dessas fiações. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Tá aí, né, gente? A polícia também dando resposta para esses furtos que têm ocorrido aqui em Três Lagos. E é isso que precisa, né? A polícia precisa agir rápido, tem que dar uma resposta rápida para a sociedade, o que não dá são para as pessoas, para a sociedade de bem, terem prejuízos. Como a gente viu aí essa comerciante, tantas outras pessoas que têm fiação furtada de suas residências, dos seus estabelecimentos comerciais, que bom que nesse caso a polícia agiu rápido e a gente espera que a polícia continue assim, dando uma resposta rápida para a sociedade. São 6 horas e 46 minutos, 6h46. Antônio Luiz, a gente tem um recadinho daqui a pouquinho, né, para a gente falar. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de festa, né, porque o Natal está se aproximando, tem tantas festividades, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma festa que vai acontecer no próximo mês aqui em Três Lagos. Antes, já que nós estamos falando em festividade, gente, o Natal está se aproximando, a gente fala agora sobre as festividades de final de ano. Será que as pessoas estão já preparando as suas residências? Já estão enfeitando? Já enfeitou a sua casa, Totó? Não, ainda não. Ainda não, vai enfeitar? Vai, vai, vai. Vai ter muita gente já comprando seus produtos no comércio. O comércio de Três Lagos já está preparado para o Natal. Vamos acompanhar a reportagem do Cidney Cardoso sobre a questão das vendas de enfeites natalinos. A tradição de antecipar as compras de Natal se fortalece a cada ano, trazendo expectativas de aquecer a economia local e criar um ambiente repleto de cores, luzes e novidades para celebrar a época mais esperada do ano. Faltando dois meses para o Natal, o comércio em Três Lagos já se antecipou nas vendas. Nessa loja, por exemplo, os comerciantes já iniciaram a venda de produtos natalinos devido à grande procura de clientes. A Ariadne, a gerente da loja, explica que assim como no ano passado, os clientes gostam de se antecipar à compra das decorações natalinas, o que gera boas expectativas para as vendas. Ano passado a gente já tinha descido em novembro, esse ano como a gente viu que está tendo bastante procura, os clientes já estão querendo se antecipar também, a gente resolveu descer agora essa semana. As vendas do ano passado foram muito boas, a gente estendeu o horário até nove horas da noite, fez uma escala. Foi assim, a loja estava cheia e eu creio que as expectativas para esse ano são dobrar as vendas e aumentar o nosso número de clientes, procura também. A estudante Maria Júlia é daquelas clientes que gostam de manter a tradição de decorar a casa com enfeites natalinos todos os anos. Ela destaca que gosta de caprichar na hora de comprar os objetos. Eu gosto bastante da árvore, acho que chama muita atenção, aqui na loja tem bastante opções de árvore, vários tamanhos, tem também bola, bastante coisa, eu acho que o que eu mais procuro mesmo é para árvores de natal, decoração da casa também é legal, a guirlanda na porta também acho bem legal e aqui na loja tem bastante coisa. Vale ressaltar a importância de consultar e comparar preços antes de comprar para garantir as melhores escolhas no comércio, especialmente durante períodos de grande consumo como o natal. Em relação aos preços, a gente manteve, não subiu e até o final do mês agora de outubro nós estaremos com 20% de desconto na loja toda, então tem itens aqui para árvore, por exemplo, bolinha de natal que está a partir de R$ 5,99, então você já ganha um desconto aí bom, já dá para garantir uma boa quantidade. Durante esse período, observa-se um aumento no consumo de itens como presentes, decorações e alimentos, o que eleva o faturamento das empresas e fortalece setores como o varejo e o turismo. Agora são 6 horas e 50 minutos, está aí o comércio de Três Lagoas já preparado, muitas lojas já vendendo os adereços, os enfeites natalinos. Lembrando que neste ano também a cidade estará toda enfeitada, a prefeitura vai aumentar inclusive os pontos de decoração natalina com luzes, né, árvores, enfim, inclusive ali na rotatória que vai para o shopping também, já está montando toda uma estrutura na região central, na praça, nas principais avenidas, segundo a prefeitura esse ano será bem maior, bem mais ampla a decoração natalina aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, Antônio Luiz, agora sim a gente fala de festa, né, porque dia 3 está chegando, né, vamos ter uma festaça. É a festona, é a reta final da promoção Casa dos Sonhos e se você ainda não participou, então você tem que participar porque toda sexta-feira no TVC Agora tem sorteio de mais 5 pessoas e essas vão direto para a final que é dia 3 de novembro e essa final vai acontecer lá no Pátio da Nobe e uma super final, viu, vai ter praça de alimentação, vai ter show, aliás, show é o que não vai faltar, estão confirmados aqui, deixa eu até abrir a minha listinha aqui, ó, tem Loubert, Max e Luan, Tom e Léo, Vitor e Cadu, Neto e Felipe e tem também confirmado nesse final de semana, a gente teve a confirmação aqui de mais dois, dois, direto de Goiânia, Wesley e Conrado e Júnior Marra, ou seja, vai ser um festão, Ana, que não vai dar para perder não, né? Não, não, já deixa agendada aí, já anota aí 3 de novembro e claro, gente, nós vamos ficar conhecendo quem será o sortudo ou a sortuda, quem vai ganhar uma casa novinha, toda mobiliada, Antônio Luiz, já pensou, hein? Toda mobiliada, tem internet, tem energia solar, imagina. Já pensou? Final do ano ainda, hein? Ainda final do ano, apresentão para a vida esse. Exatamente, só o Grupo RCN de Comunicação, gente, dia 3 de novembro, então, o grande sorteio, vamos conhecer o sortudo ou a sortuda e ainda de quebra, uma festa com muitos shows, praça de alimentação, não perca, agora são 6 horas e 52 minutos, 6 e 52, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeporros, valorizando o seu ambiente. Focos serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. sicob metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícia A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenção. Produções preventivas e corretivas, com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, 6 horas e 58 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas. E ele possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metal Credit, você pode ter retornos de até 115% do CDI. Isso aí é a rentabilidade dos seus investimentos, sendo a maior do mercado. E investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa do Sonho. Se quanto mais você investe, maior suas chances de ganhar essa casa. Você não pode perder, então, essas oportunidades. É só entrar em contato com a cooperativa, com o Cicobi, pelo 6735210789. Ou ainda fazer uma visita na rua Dr. Munir Tomé 764, pra saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira. Ana? Seis horas e cinquenta e nove minutos agora. Seis e cinquenta e nove. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer aqui nossos internautas interagindo com a gente, nossos ouvintes, telespectadores. Muito obrigada a Lúcia Rosa, o Francisco Bandeira Carvalho, o Altair Carlos Barbosa, a Lourdes Cordeiro, o Daniel Oliveira, a Daniela Oliveira, né, na audiência, o Ari Costa, na sintonia, o Clóvis Ribeiro, também na audiência, a Cléo Mariano, a Selma Carneira, ela diz bom dia, né, que notícia boa, chuva mansa. Seja bem-vinda, é verdade, né, Cléo, tá uma delícia o tempo. A Rosana Magalhães, também na audiência, o Expedito Santana, também na sintonia, o Cícero Flamenguista, obrigada pela audiência, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona, obrigada, viu, pela audiência, melhoras pra você. A Inês Moraes, também na sintonia, quem mais tá aqui comigo? O Rafael Jesus, também na audiência, o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, tá se recuperando ainda, né, da dor de cabeça da derrota do Corinthians, né, Cândido? Um abraço pra você e pra todos aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, quero mandar um abraço também pro Jean Carlos, lá da Casa do Trabalhador, pra toda a equipe, o Jean é santista, ele diz saudações santistas. Santos tá na Série B, né, Jean? É o ano que vem e volta pra elite do futebol, né? Obrigada pela audiência, a todos vocês interagindo com a gente, né, acompanhando aqui o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, pra você interagir com a gente, 999840163, 999840163. Agora são 7 horas e 1 minuto, vamos ao vivo com o Sidney Cardoso? Ainda não? Então daqui a pouquinho o Sidney Cardoso com informações pra gente do setor policial, porque teve apreensão de drogas, daqui a pouquinho o Sidney traz as informações pra gente. Vamos falando agora de política, gente? Eu conversei também com o vereador eleito, Marco Silva, né, nós estamos conversando aí com os vereadores eleitos que vão estrear na Câmara Municipal no próximo ano, e um dos novatos é o Marco Silva. Eu bati um papo com ele, ele foi eleito pela primeira vez, vamos acompanhar a entrevista. Ana, eu fui eleito pelo PP, com 1.048 honestos e honrados votos, né, ao qual agradeço a população de Translagoas pra dar essa oportunidade pra gente poder trabalhar aqui por Translagoas. Essa é a primeira eleição que você participou ou não, Marco? Não, essa é a terceira oportunidade, né, fui candidato em 2016, em 2020 e agora em 2024 fui eleito. O que que levou, Marco, vocês disputaram uma eleição novamente? É, então, o resultado que a gente teve na eleição passada, mas também já o trabalho que a gente vem fazendo, né, mesmo sem ser vereadora, a gente já tem uma certa atuação aqui em Translagoas, então isso fortaleceu ainda mais esse compromisso de ser candidato aí. A primeira eleição você teve quantos votos? A primeira eleição em 2016, eu saí candidato pra ajudar um partido, ajudar um amigo, eu tive 184 honestos e honrados votos. Em 2020, né, eu saí pelo PL, aí eu tive 522 votos também, né, e aí nessa oportunidade aqui a gente foi consagrado com 1.048 votos. Só lembrando que na eleição de 2020, né, com aquela quantidade de votos, teve vereador que foi eleito com uma quantidade menor de votos, mas por uma questão partidária ali, né, do quociente eleitoral, da quantidade de cadeiras, a gente não foi eleito. Você acredita que se deve a que, essa mais que dobro de votos que você obteve nessa eleição, se comparado à eleição anterior? Ana, em primeiro lugar, até o agradecimento que a gente faz aos amigos, aos familiares, né, que realmente ajudaram a gente bastante, mas é resultado da soma de um trabalho, né, a gente só acredita no trabalho e o resultado daquilo, né, e consequência daquilo. Então a gente trabalhou, mesmo não sendo eleito na eleição passada, a gente continuou trabalhando, né, e isso que, na minha opinião, fundamentou ainda mais esse voto de confiança que a população nos deu dessa vez. Por que que você deixou o PL e foi pro PP pra ser eleito agora? Uma questão partidária, né, eu tava confortável no PL, né, fui candidato na eleição passada, a gente não conseguiu, só que tava tendo uma organização em torno do PL. Mas por uma questão matemática e partidária, né, e também através do convite da Tereza Cristina, mas também os amigos ali, o sargento Rodrigues também me convidou, então eu achei por bem, né, matematicamente falando, ir para o PP, que me abraçou, que me ajudou bastante, até agradeço a oportunidade que o PP me deu, e aí conseguimos aí ser eleito. E como que vai ser seu trabalho na Câmara? Você vai ser situação, oposição, vai ser independência? É, eu tenho um trabalho já de bastante independência, né, eu acho que até as nossas pautas aqui hoje, até, Ana, eu assisto bastante sessões da Câmara, você também, eu te vejo por lá, né, você sabe disso. Então, assim, eu sempre me coloco na posição de vereador já, como é que eu votaria, né? Então, com muita tranquilidade, eu digo para as pessoas, cara, 80% das votações lá eu votaria de acordo com o prefeito, com aquilo que é colocado ali, que posto ali para a gente votar, né? Eu acredito que, realmente, a maioria das pautas ali são em benefício da população, a gente só tem que ter um cuidado ali, um certo discernimento, uma certa liberdade, uma independência para isso mesmo. Aquelas 10%, digamos ali, de pautas, né, você tem uma liberdade para avaliar, se aquilo ali for o conjunto da obra for boa, você vota a favor ou contra, mas você tem que ter uma certa flexibilidade e liberdade dentro dessa proposta, né, para representar a população. Imagina só, eu vou estar contra a população que me colocou lá para ser representada, sendo que ela não aprova aquela pauta, né? Então, não dá. A gente tem que ser dessa forma, acredito que a gente precisa trabalhar dessa forma. Qual que vai ser sua bandeira? Tem uma bandeira específica que você pretende atuar, trabalhar ou não? Ana, temos algumas bandeiras, né, só que se tem muita coisa no satélite dessas bandeiras e também através da página Translagosso que eu quero, do podcast Podquiteras, que a gente ouviu muita gente, então a gente entende que tem demandas que a população vai trazer para a gente, que assim, essas daí não estão no espectro. Mas só para pontuar, a questão da taxa do lixo, a gente permanece contrária à questão da taxa do lixo, também uma demanda popular, mas também a gente está respaldado na lei, né? Então, essa questão aí a gente vai continuar com esse posicionamento. A questão da clínica do autista aqui em Translagosso, ou ampliação dessa condição da saúde mental em Translagosso, através do ser, através até da pai, e também a gente pensa que uma clínica seria viável aqui para Translagosso, por condição financeira, mas também por uma questão de demanda popular, né? E também a questão da clínica veterinária aqui em Translagosso, a gente acredita, a gente tem dados demonstrando isso, cidades menores que a nossa, ela tem o hospital veterinário já, que dá um respaldo para as protetoras, né? Para as pessoas ali que não tem uma condição financeira tão boa, mas é que elas realmente tratam o animal como filho, né? E, enfim, membro da família, e realmente essas pessoas precisam ser assistidas pelo Estado, já que o Estado também tem, inclusive constitucionalmente, né? A questão da causa animal ali, o Estado é detentor dessa responsabilidade também. Você já falou aí a terceira eleição que você disputa, né? Essa terceira é sendo eleito, mas para quem não conhece, quem é o Marco Silva? O Marco Silva é Três Lagoense? Sim, legal, Ana. Eu, o Marco Silva, nasceu em Campo Grande, né? Sou Campo Grandense de nascimento, porém, em Translagoas eu já vivo há 24 anos, né? Do total de 40 anos, então, assim, a maior parte da minha vida é em Translagoas e sentimento também, meus pais são daqui, né? Meus avós são daqui e por sentimento eu me considero translagoense, embora não tenha nascido em Translagoas, eu me considero translagoense. E como que vai ser? O Marco vai se dedicar exclusivamente à Câmara, ao cargo de vereador ou pretende conciliar com outras funções? Olha, eu vou dar uma ênfase muito grande à questão da Câmara, né? Já que é um projeto que a gente trabalhou bastante, eu acredito que por conta dessas demandas convergidas aí, questão do atendimento que a gente já faz na página, mais o gabinete, né? A gente vai ter muito trabalho, então, a gente vai dar uma atenção muito grande para essa questão, né? Mas, paralelo a isso, o microempreendedor, né? A gente vai direcionar ali essas atividades para que não pare também, que a gente acredita que também é bacana, é importante, né? Então, a gente vai dar seguimento, só que o foco vai ser realmente na questão da Câmara. Obrigada, Marcos. Parabéns pela eleição e sucesso. Muito obrigado, Ana. Obrigado, JP News e RCN. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, Marcos Silva também, né? Vereador eleito. Vai estrear na Câmara Municipal no próximo ano pela primeira vez. Ele foi eleito pelo PP. Agora são 7 horas e 8 minutos, 7, 8. Agora sim, vamos ao vivo com o Sidney Cardoso. O Sidney chega trazendo as informações para a gente, do setor policial. A gente já começa falando de uma apreensão de drogas, Sidney, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você, Antônio Luiz. A todos que estão acompanhando a nossa programação, isso mesmo, o destaque que a gente traz é sobre tráfico de drogas. Essa apreensão, ela correu na BR-163, na cidade de São Gabriel do Oeste. Foi um motorista que dirigia um veículo identificado como modelo SUV Jeep Compass. Ele levava cerca de mais de meia tonelada de drogas que foram identificadas como maconha. Essa apreensão correu ali durante a fiscalização de rotina na BR pela Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu, na verdade, que viu, avistou esse veículo e deu ordem de parada e ele não obedeceu. Então, empreendeu fuga e a polícia, então, foi atrás dele e conseguiu parar o veículo e abordar ele. Dentro do veículo, Ana, eles conseguiram identificar várias sacolas de plástico com drogas, que foram identificadas como maconha, como eu havia dito. O condutor foi interrogado, não passou informações sobre detalhes da procedência da droga, mas a polícia, então, fez os procedimentos legais. Ainda na verificação dos dados, os agentes descobriram que esse carro possui registro de roubo e furto. Essa ocorrência foi caminhada pela Polícia Civil em São Gabriel do Oeste. Ana. Tá certo, Sidney, obrigada pela tua participação. Tá aí, né, a Polícia Rodoviária Federal fazendo apreensão de drogas nas rodovias aqui em Mato Grosso do Sul. Muito importante esse trabalho da PRF, né, volta e meia. Os policiais têm feito grandes apreensões, principalmente aqui na BR-262, que é o corredor do tráfego, né, e é um bom trabalho que a Polícia Rodoviária Federal tem realizado e precisa cada vez mais intensificar esse trabalho e essas apreensões. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. Olha só, gente, falando agora sobre política ainda, né, sobre a administração municipal, próximo ano, né, vamos ter aí uma nova gestão. Por conta disso, já foi definido a equipe de transição, né, você sabe que é normal, isso é um procedimento que é, inclusive, estabelecido por lei, pela legislação, pelo Tribunal de Contas, tem que ter uma equipe de transição para fazer a transição desse governo atual para o próximo governo. E a Prefeitura de Três Lagoas, né, sob a gestão do atual prefeito Ângelo Guerreiro, já instituiu oficialmente a comissão de transição de governo em conformidade com o decreto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. Essa medida, ela cumpre as diretrizes impostas pela resolução do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que orienta o encerramento e a transição de mandato para as eleições de 2024. A comissão de transição tem como objetivo garantir uma passagem de governo organizada, garantindo que a nova administração, liderada pelo prefeito eleito, Cassiano Maia, tenha acesso a todas as informações de permissão sobre o funcionamento da Prefeitura. A equipe nomeada será responsável pela coleta, pela guarda e análise de documentos relevantes para o futuro governo. A comissão será composta pelos representantes da atual administração do atual governo, bem como por nomes indicados pelo prefeito eleito. Entre os membros estão a Soila Garcia, que é secretária de Finanças e é a coordenadora da comissão, o Luiz Henrique Gusmão, que é o procurador jurídico do município, o Gilmar Tabone, que é o secretário de administração, a Silvana Bersani, que é secretária interina de governo, o Márcio Fernando Rodrigues, que é o controlador interno, e o Dirceu Garcia de Oliveira, que foi indicado pelo prefeito eleito. Outros membros indicados pelo prefeito eleito vão compor a comissão, como a Sabrina Pereira Vicente de Carvalho, o Ariel Dias Garcia, o Diogo Henrique Ferrari Ruiz e a Elane Araújo Gonçalves Freitas. A comissão terá como principal atribuição a organização de todos os documentos e informações relacionadas à administração municipal, conforme orientação do Tribunal de Contas. O relatório final da transição deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul até o dia 31 de março do próximo ano. A equipe de transição definirá o local e o cronograma de reuniões e coleta de documentos. Vale ressaltar que as atividades desempenhadas pelos membros da comissão não serão remuneradas, reforçando o caráter público e a responsabilidade social desse processo. Está então definida a comissão de transição, as pessoas que vão trabalhar nesse processo, fazendo levantamentos, como que está a situação da administração atual. Isso faz parte, isso é natural, quando se encerra o mandato. Existe toda essa instituição dessa comissão que faz todo esse trabalho, todo esse levantamento, é encaminhado inclusive para o Tribunal de Contas do Estado e até para garantir uma passagem de mandato, uma troca de mandato tranquila para o gestor saber o que ele está pegando, o que ele vai assumir aí nos próximos anos. Então, inclusive, alguns desses nomes que integram a comissão são pessoas que devem continuar fazendo parte da administração do prefeito Cassiano Maia. A gente viu aí, inclusive, a Soila Garcia, que é a secretária de Finanças da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. A Soila, inclusive, está coordenando essa comissão, essa equipe de transição. A Soila, certamente, vai continuar na administração e, com certeza, será a secretária de Finanças, vai permanecer na Secretaria de Finanças na administração do Cassiano Maia. Vocês se recordam que o Cassiano, inclusive, havia indicado a Soila, queria a Soila para ser a vice dele, mas acabou que, por conta de negociações com outros partidos, a vice foi a Vera Helena indicada. A Soila, então, ela continuou secretária na gestão do Guerreiro e, certamente, ela vai ser a secretária de Finanças na administração do Cassiano Maia, uma pessoa da extrema confiança do Cassiano. No período que o Cassiano foi secretária de Finanças, a Soila contribuiu muito ali com ele. Então, posso dizer tranquilamente que a Soila deve permanecer ali na secretaria, inclusive, é a coordenadora dessa comissão de transição. Tem outros nomes que a gente viu aí que devem também permanecer na administração do prefeito Cassiano Maia. E essa deve ser uma transição tranquila, até porque são do mesmo partido, né? Tanto o prefeito Ângelo Guerreiro quanto o prefeito eleito Cassiano Maia. Então, deve ser um processo bem tranquilo em relação a essa transição aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 15 minutos, 7h15. Intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio. LRG Construtora. Transformando o seu sonho na casa própria em realidade. MADEFORROS. Valorizando o seu ambiente. Foco serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé. 764. Para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro. A partir das 11 no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp. 9 9206 2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 20 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Se você está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel, então espere um pouquinho mais antes de financiar a sua casa. A LRG Construtora, que há anos vem investindo em nossa cidade, está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, com muita segurança e o melhor, acessível. Em breve, vem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5, que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador aqui de Três Lagoas. E com esse novo empreendimento, a LRG supera a marca de mil sonhos realizados na cidade. E não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, investir em mais qualidade de vida para você, para sua família. Então, aguarde e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra e pode saber mais sobre tudo isso acessando o site www.lrgconstrutora.com.br e conhecer de perto a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro aqui de Três Lagoas. Ana? Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21, vamos ao vivo com o Sidney Cardoso? O Sidney chega com mais informações para a gente a respeito das ocorrências do setor policial. O Sidney já está aí, Totó? Não, não estou. Então, daqui a pouquinho o Sidney Cardoso chega, já está? Vamos lá? Agora sim? Oi, Sidney, bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia novamente. Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando essa programação. Isso mesmo, outro destaque que a gente traz é sobre possíveis suspeitos de tráfico de drogas aqui na região. A gente sabe que alguns pontos aqui da cidade já têm suspeitas ali de serem pontos de venda de drogas, inclusive como ali nas proximidades da Lagoa Maior. Essa ocorrência aconteceu ontem à noite e, de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da Getan, da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, que faziam rondas ali pela próxima Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas, avistaram duas pessoas suspeitas ali, meio que transitando alguma coisa ali entre mãos ali. Então, gerou suspeita dos policiais que logo fizeram abordagem a essas duas pessoas. Uma delas era um menor de idade, que inclusive estava em posse, segundo a polícia, com alguns sacos plásticos, com algumas poções parecidas com embalagens de venda de produtos de drogas. Na checagem, a polícia identificou que realmente se tratava de drogas, análogas ali, parecidas com maconha. A identificação, certeza, foi essa que a polícia passou, mas ainda por o caso. Diante desses fatos, lógico, os menores, os dois, um identificado como menor, foram abordados e a polícia fez todas as ocorrências, o registro de boletim desse caso. Mas, falando sobre essas drogas, realmente elas estavam com características de serem comercializadas, inclusive com um dos suspeitos, foram encontrados quantias de dinheiro aproximadamente de R$ 270,50, desculpa, R$ 270, aproximadamente com um dos suspeitos. Eles foram abordados e a polícia levou para a delegacia para estarem à disposição da justiça e seguem investigando o caso. Ana? É importante a polícia continuar com esse trabalho, né? O que eu falei no bloco anterior, tanto a PRF, mas aqui na cidade, a Polícia Militar também, e a Polícia Civil fazendo essas apreensões. Obrigada, Sidney, pela tua participação. E como que está o tempo aí, Sidney Cardoso? A gente está vendo que está bem nublado, né? A chuva vai continuar aqui em Três Lagoas? Ah, a gente está aqui ao vivo, né, no centro de Três Lagoas. Vamos pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Nathan Rancam. É, a previsão, Ana, a gente sabe que para essa semana aí é de tempo mais fresco, digamos assim, aqui em Três Lagoas, que as temperaturas são bem altas. Inclusive, os termômetros estão registrando agora, nesse momento, 26 graus. E essa está sendo a média, né, desde segunda-feira. E, segundo os meteorologistas, a previsão é que siga, né, nessa média aí durante a semana. Tempo nublado, sol ainda não apareceu, a gente está aqui, timidamente apareceu. Mas o tempo é agradável, nublado, trabalhadores já aqui na rua, todo mundo seguindo aqui suas rotinas. É um tempo agradável, Ana. Exatamente, está carrancudo o tempo hoje, hein? É, está bem fechadinho. Vai sair de casa, a gente leva o guarda-chuva, tá? Porque a qualquer momento do dia a gente pode ter uma chuvinha. 7 horas e 25 minutos, 7h25, agora a gente fala sobre o turismo. Empresários aqui de Três Lagoas e da capital vão discutir ações para o turismo. Nos dias 23 e 24 de outubro, o SENAC de Mato Grosso do Sul realiza um encontro com empresários do ramo de turismo das cidades aqui de Três Lagoas e também de Campo Grande. Para a gente falar sobre o evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas nesta quarta-feira, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Ivan Murge, ele que é o gerente do SENAC aqui de Três Lagoas. Ivan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Agradeço esse momento aqui com a gente para a gente discutir um pouquinho mais sobre o tema. Ivan, do que se trata esse evento? Qual é a finalidade? E vai acontecer nesta quarta-feira? Qual o horário? Quarta-feira agora, dia 23, a partir das 14 horas, lá no plenarinho na Câmara Municipal de Vereadores, nós estamos trazendo uma construtora do Rio Grande do Sul, a Aline, que é especialista em desenvolvimento local e turismo, e ela vem para tratar sobre ESG, que é um conjunto de ações que avalia se a empresa trabalha na parte ambiental, se tem governança e se é sustentável. Nesse sentido de quê? Para a gente oferecer um pouco mais de conhecimento sobre as boas práticas. depois nós temos a Camila, que é a nossa construtora de turismo lá em Três de Agosto, lá em Campo Grande, e ela vem tratar como os empresários do segmento de turismo podem adquirir o selo de sustentabilidade. Tudo isso é para quê? Existe hoje um potencial enorme em Três de Agosto e na região Costa Leste, porém as pessoas hoje estão fazendo algumas atividades que não estão olhando mais para a sustentabilidade. Ou seja, o recurso que a gente tem, apesar de lindo, ele também pode ser escasso se não for bem tratado. Então a gente quer trazer um pouco mais do conceito sobre ESG para mostrar e explicar como é que pode ser aplicado isso dentro do negócio focado no segmento de turismo. E a partir daí a gente discutir com as autoridades. A gente vai estar trazendo autoridades. Vamos fazer convite hoje para o Totó para ver se ele consegue participar com a gente. O prefeito também está participando com a gente eleito, o Cassiano Maia. E algumas autoridades estão vindo do interior também da região Costa Leste. E daqui de Três de Agosto. E com essas ações a gente quer discutir um pouco sobre como realizar a sustentabilidade no turismo na nossa região aqui em Costa Leste, Mato Grosso do Sul. Por que Três de Agosto e Campo Grande nesse momento, Ivan? Nós temos um produto chamado Del Turismo. Nós apresentamos uma proposta para a Contur, com a Lidiana e o Júnior, que é o presidente. Ele é uma proposta que ela vem a trazer uma consultoria de seis meses a um ano para poder elaborar, para poder trazer as partes interessadas, criar um grupo de trabalho. E a partir daí a gente começar a fazer mais ações voltadas ao turismo. Nós temos Três de Agosto aqui, um potencial enorme, que é muito pouco explorado. A tendência é de que o turismo vai aumentando e vai movimentando o comércio local. Só que a gente ainda não tem esse preparo. Tem muita gente fazendo poucas coisas, meio que dispersas, sem ter uma organização. Então, como a gente apresentou essa proposta nesse ano agora para o Contur, a gente vai reapresentar na nova gestão do doutor Cassiano Maia. O Senac subsidia 50% desse programa. Ele tem um valor de R$ 250 mil de investimento. De R$ 250 mil, R$ 125 mil, o Senac subsidia. A consultoria vem para cá. Se fosse um município que não tivesse o Contur montado, elaborado, como a gente tem hoje, graças a Deus, ele está bem movimentado com a diretoria da Lidiane e a presidência do Júnior, essa consultoria também ajudaria a fomentar o Contur e a elaborar esse Conselho Municipal de Turismo no município. Mas tem várias outras práticas que devem ser desenvolvidas, chamando esses atores, formando os empresários, toda a categoria de empresário focada no segmento de turismo, para discutir as formas e começar a fazer um plano de trabalho para a gente começar a fomentar mais o turismo na nossa região e em Tres da Goz. É por isso que essa reunião e esse encontro tem parcerias, inclusive sindicato rural, as associações de bares, restaurantes, associação comercial? Nós buscamos essa parceria justamente porque envolve todas essas categorias. Então hoje a gente está com o CIN de Varejo, com o Contur, com a AGE, com o Instituto de Desenvolvimento Social, que é do Eurides, e os sindicatos empregados, que a gente também é presidente, a Associação Comercial, o Sindicato Rural, a Abrazel e a nossa Associação Integra Costa Leste, onde a gente tem a nossa IGR Costa Leste, onde o Stênio Congo, inclusive, é presidente e vem fazendo um trabalho magnífico na região como um todo, fazendo captação de recursos para que a gente comece a desenvolver. Então envolvendo esses atores que fazem parte, estão envolvidos nesse processo, a gente tende a fazer uma discussão mais rica, para olhar primeiro quais são as demandas que a gente tem, entender que práticas a gente pode estar aplicando aqui para poder conseguir desenvolver esse setor e começar a fazer um trabalho de desenvolvimento. Então para o ano que vem, promete-se muito, o Senac quer investir bastante no segmento de turismo. No ano passado a gente fez um momento de discussão com alguns empresários, onde a gente levantou as dores do segmento de hotelaria, de restaurante. Em cima disso elaboramos um trabalho identificando como a gente poderia atender para poder formar essa mão de obra qualificada para trabalhar no mercado. Inclusive, um assunto que está sendo muito tratado hoje nas empresas, que é o soft skill, que é você trabalhar um pouco mais da inteligência emocional do seu colaborador, para que ele possa entender qual é o papel dele, para que ele possa agir com efetividade, gerando lucro e tentando alcançar melhores salários, melhores cargos dentro do segmento. Você até falou do potencial que é pouco explorado. Realmente, Três Lagos é uma cidade cercada por rios. A gente tem visto alguns empresários fazendo alguns investimentos, tem se melhorado, se comparado a anos anteriores, mas dá para se explorar muito mais do que isso. E aí quando você coloca a questão dos bares, restaurantes, as demais associações, é uma cadeia muito importante que gera muito emprego turismo. Precisa realmente desse fomento, de ter todo um preparo, enfim, todo um planejamento para que isso realmente aconteça. Se a gente consegue atrair o turista para Três Lagos, ele vem e vai ter que se hospedar, ele vai fazer uso do passeio que ele escolheu, que ele buscou, que precisa estar organizado e precisa estar sinalizado para que ele saiba o que ele tem de potencial para explorar aqui. Com isso, ele movimenta hotel, restaurante, os barzinhos, ele vai visitar alguns pontos turísticos, então assim, e o que eu acho mais mágico, ele começa também a ajudar a divulgar o nosso potencial. Hoje a gente tem no nosso estado o município de Bonito, que é o potencial que a gente tem hoje no nosso estado. E Três Lagos não fica muito longe, nós temos muito atrativo, só que nós não estamos organizados, a gente não tem ainda um planejamento, a gente não tem um plano de ação para poder orientar primeiro esses empresários, para que eles possam fazer ações que possam gerar a sustentabilidade para garantir a permanência, a perenidade das ações. E com isso, a gente conseguir movimentar todo esse trade turístico que tem, que envolve todo o segmento comercial que a gente atende hoje pelo Senado. O senhor acredita que a partir desse encontro, desse plano, desse planejamento que vocês têm o Senado, que em parceria com as demais instituições, poder público, possa melhorar esse segmento? A ideia, Ana, é justamente plantar uma sementinha para que eles possam enxergar as possibilidades, e a partir dessas possibilidades, a gente possa começar a se organizar mais, trazer mais gente para participar do Conturo, trazer mais gente para participar da EGR, da Sessão Integra, buscar esses parceiros que são fortes hoje do segmento comercial, que a gente está trazendo nesse evento também, para somarmos e a partir daí a gente começar a pensar ações. Isso pensando em uma coisa local. Com o DEL de Turismo que a gente tende a trazer para cá, a gente vai ter consultores especialistas de desenvolvimento local, que vai dar todo o norte e vai organizar e orientar, capacitar essas pessoas para que a gente possa trabalhar de forma organizada, desenvolvendo o turismo na região e divulgando as potencialidades que a gente tem na nossa região aqui. É um evento aberto? Quem tem interesse em participar pode ou você já tem um público segmentado? O convite é aberto. Qualquer pessoa que tem interesse pode estar participando com a gente amanhã a partir das 14 horas no Plenarinho. Se tem interesse, vem conversar com a gente, vamos para a discussão, porque quanto mais ideias, mais discussões a gente possa gerar, mais resultados a gente pode alcançar na frente. Então, qualquer pessoa que tem interesse, venha participar com a gente e venha somar com a gente. Inclusive, quem pretende investir, empreender nesse ramo, é importante ter essa consultoria, né, Ivan? Principalmente. E outra coisa importante é que ali a gente vai ter empresários que possam fazer trocas de experiências e começar a fazer network. De repente eu tenho um negócio que eu posso ajudar no seu negócio. Uma chácara, um rancho, né, que a gente faz aqui, que tem potencialidade, que de repente eu posso fornecer para essa pessoa os insumos, eu posso fornecer transporte. As oportunidades são infinitas. É lógico que a gente precisa agora começar a discutir e organizar o formato de como isso vai acontecer. De forma organizada, a gente consegue dar visibilidade e trazer mais turistas para a nossa região. E você falou no início uma coisa muito importante, de forma sustentável, que vocês vão discutir. É muito importante se explorar o turismo, fomentar, gerar empregos, enfim, as pessoas se divertirem, mas com sustentabilidade, né? Em tudo, né, Ana? Porque os recursos que a gente tem hoje aqui são escassos, a gente sabe disso. E muito poucas pessoas têm essa ideia e trabalham efetivamente com isso. às vezes já estão trabalhando com efetividade, mas alguma coisa que ele não tem conhecimento pode estar passando. E a ideia é a gente começar a discutir um pouco mais sobre sustentabilidade para trazer orientação, para trazer informação para que a gente possa agir da forma mais correta possível, cuidando daquilo que é nosso e que a gente pode aproveitar com prazer utilizando o turismo. Você acredita que o turismo possa gerar muitos empregos a partir daí? Um turismo de negócios realmente bem organizado? Com tudo isso que vocês estão planejando, pode ser uma nova indústria de geração de empregos? Claro que é a indústria do turismo. Com certeza. Porque quanto mais turistas eu possa atrair para cá, mais movimento eu tenho, mais movimento eu vou ter no comércio, no turismo e no comércio. E com isso vai precisar de mão de obra qualificada. E a ideia é justamente isso, a gente discutir a questão da sustentabilidade e também entender o que a gente precisa fazer para formar essa mão de obra. Portfólio, eu tenho um portfólio imenso e às vezes ele pode não atender por completo. Eu posso customizar aquilo que eu tenho ou eu posso criar alguma coisa que tem necessidade para poder formar mão de obra qualificada. E vai abrir portas com certeza, mas a gente precisa primeiro capacitar a nossa população. Senão a gente vai abrir as portas, vai ter empregos interessantes com salários interessantes e as empresas vão ter que buscar a gente de fora, como acontece quando chega das grandes indústrias. Então a gente precisa capacitar a nossa população para que a gente possa ter mão de obra qualificada para atender as demandas que a gente vai gerar com essa organização do turismo, do segmento turismo na nossa região. Maravilha. E gente, se você se interessou, quer conhecer um pouco mais das propostas do planejamento para o turismo, amanhã, a partir das 14 horas na Câmara de Vereadores. No Plenarinho e na Câmara de Vereadores. Esperamos vocês lá. Obrigada, Ivan, pela presença. Obrigado pelo momento. A gente conversou com o gerente do Senac aqui de Três Lagoas, falando então deste encontro que vai acontecer amanhã aqui na Câmara Municipal de Três Lagoas, no Plenarinho, a partir das 14 horas, das 14 às 16 horas, um encontro muito importante. Tem só você que tem rancho, você que pretende empreender, você que é comerciante, uma grande oportunidade de você participar. Vai acontecer em Três Lagoas nesta quarta e na capital na quinta-feira. E falando em Campo Grande, nós vamos ao vivo para lá agora. Vamos com a participação do Gerson Vassov que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson. Bom dia para você. Bom dia para você, Ana. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Olha, a informação de hoje é também um aviso para todos que estão nos assistindo aí. Vamos falar sobre licenciamento. Termina, então, na próxima semana, no dia 31 de outubro, o calendário anual de licenciamento de veículos, tá? Segundo dados extraídos no dia 16 de outubro, Mato Grosso do Sul possui uma frota de mais de 1 milhão e 800 mil veículos, tá? E desses, cerca ali de 30%, ou seja, pouco mais de 500 mil veículos ainda estão inadimplentes com licenciamento 2024. Bom, a gente sabe que o vencimento do licenciamento aqui em Mato Grosso do Sul ele é escalonado mês a mês. Nos meses de abril, vencem as placas com finais 1 e 2, no mês de março, vencem as placas com finais 3 e assim sucessivamente até este mês, então, de outubro, que vencem, então, as placas com final 0. Então, esse pagamento ele tem que ser realizado até o dia 31 de outubro. Bom, para o pagamento dessa taxa, o proprietário do veículo pode, então, procurar uma das agências do Detran ou fazer esse pagamento também pela internet, tá? Após esse pagamento, o cidadão, então, deve verificar no aplicativo Cateira Digital de Trânsito se o certificado de registro e licenciamento veicular está atualizado, já está com o pagamento constado ali para o exercício de 2024. Vale ressaltar também que esse documento ele é obrigatório caso algum agente de trânsito peça esse documento, tá? Caso esse veículo, caso esse proprietário seja flagrado em fiscalização sem o licenciamento válido, então, o proprietário recebe uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47 somando ainda sete pontos na CNH e o veículo pode ser recolhido para o pátio caso o proprietário não consiga quitar a taxa no momento ali com o agente. Então, essa informação de hoje sobre licenciamento acaba na semana que vem esse calendário anual e é necessário estar, então, de acordo com a lei e realizar esse pagamento. Perfeito. E como que está o tempo aí na capital, Gerson? Nesta manhã de terça-feira aqui em Três Lagos amanheceu garoando uma chuvinha um tempo tão agradável muito gostoso o fresquinho o tempo aqui está carrancudo está fechado e aí em Campo Grande como que está? Olha, por aqui as temperaturas estão bem mais amenas nos últimos dias a gente teve aí no final de semana uma chuva forte por aqui agora a gente estava esperando a volta desse calor mas não voltou tão forte ainda nesse momento faz 26 graus aqui em Campo Grande a gente sabe que tem dias aqui na capital quando o calor vem com força que chega a fazer mais de 38 graus então hoje 26 a mínima durante a madrugada foi de 22 e a máxima esperada para hoje é de 32 mas nós temos também a possibilidade de chuva ainda na capital então a gente espera que esse clima continue mais tranquilo por aqui também que maravilha sem aquele calorão né Gerson obrigada pela tua participação uma ótima terça-feira para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande agora são 7 horas e 40 minutos vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale brinquedos de 500 reais para participar já sabe né compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Prepare-se A corrida Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às seis e meia da manhã concentração às cinco na rua Monitomé número 231 esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora 7 horas e 44 minutos Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas e através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada a Foco oferece aí um amplo portfólio de serviços que passam por portaria conservação limpeza zeladoria ronda motorizada jardinagem isso também tem e tudo isso tem um apoio da equipe da empresa Fast Help atenção no cliente padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade é dessa forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações a Foco Serviços fica ali na José Amircar Congro Bastos 753 o telefone é o 99208 7518 Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ana 7 horas e 45 minutos agora 7h45 quero mandar um abraço aqui também para a Margarete Lopes na audiência né Margarete muito obrigada pela audiência ela também está sempre com o seu divino a esposa do seu divino também eles acompanham todos os dias o RCN Notícias muito obrigada a Margarete Lopes a Meire lá da Secretaria de Assistência Social que é a esposa do seu divino também sempre na audiência aqui do RCN Notícias muito obrigada a todos vocês pelo carinho pela audiência tá bom a gente fala agora sobre saúde um atendimento que vai acontecer gente o centro de testagem e aconselhamento do programa IST AIDS realiza no sábado agora um atendimento especial para a comunidade é plantão Outubro Rosa e quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Isael Espíndola é uma ação que já está acontecendo todo o último sábado aqui no CTA programa IST AIDS neste sábado em alusão a Outubro Rosa sobre este assunto eu converso agora com a Amanda Contieiro ela que é a coordenadora que serviços serão oferecidos neste sábado então Israel a gente está convidando toda a população principalmente as mulheres em alusão a Outubro Rosa a vir encolher o Papa Nicolau a realizar os testes rápidos e também conhecer mais sobre PEP sobre a PREP todos os serviços que a gente já oferta a todo último sábado do mês Por que todo último sábado vocês já estão com as portas abertas para a população? Então para oferecer essa extensão do horário então tem muitas pessoas que reclamam por conta do horário comercial então a gente está ofertando esse horário estendido também nos últimos sábados de todo mês Neste sábado em especial haverá médicos enfermeiros toda uma equipe completa para atender a comunidade? Sim a gente vai ter os enfermeiros colhendo o exame preventivo das mulheres Papa Nicolau toda a estrutura completa vai ser uma manhã bem gostosa para receber toda a população O resultado? Também a gente vai entregar depois mas os testes rápidos saem na hora Agora Amanda o importante é que as mulheres compareçam realmente mais essa oportunidade de realizar esses exames preventivos Isso porque são exames que a gente precisa manter numa rotina de prevenção Então por favor confirme o horário e o local Neste sábado das sete até uma hora da tarde a gente espera todos vocês Muito bem Obrigado pelas informações Então tá aí mais uma oportunidade para as mulheres procurarem o atendimento à saúde aqui no programa IST AIDS Volto aos estúdios Obrigada Israel Sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito E olha só gente a Prefeitura de Três Lagoas através do Departamento de Obras e Serviços já está realizando a limpeza de bueiros devido ao período chuvoso viu Durante o período chuvoso aí um problema que se torna evidente é o entupimento dos bueiros Uma tarefa que os profissionais da Prefeitura de Três Lagoas através da equipe da Secretaria de Infraestrutura realiza quase que diariamente Esses bueiros são responsáveis por captar a água das ruas e direcioná-las para as galerias Quando obstruídos pelo lixo a sua função é prejudicada aumentando o risco de alagamentos Além de prevenir enchentes manter a cidade limpa é crucial para evitar ainda a transmissão de doenças a proliferação de insetos e assim melhorar a qualidade de vida da população A administração municipal tem trabalhado continuamente na limpeza das ruas destacando aí a importância de cada cidadão entender que o lixo deve ser descartado corretamente A colaboração dos moradores é fundamental para preservar a cidade destacou o secretário Durante as ações de limpeza as equipes do departamento já retiraram uma variedade de materiais incluindo restos de móveis objetos cortantes papelão seringas e outros A maior parte dos resíduos coletados no entanto consiste em embalagens plásticas como garrafas pets galhos folhas de árvore gente olha a quantidade de lixo nos bueiros de três lagoas pode isso gente o que é isso olha a quantidade de lixo que é retirada dos bueiros da cidade tudo quanto é tipo de lixo que a população joga olha aí papelão lata garrafa pet plástico tudo quanto é tipo de material e não é o poder público que vai lá jogar né gente é materiais que deveria estar lá no saco pra coleta do lixo aí depois as pessoas reclamam né vem a chuva o período chuvoso as pessoas começam a reclamar ai a rua tá lagada lagou minha casa mas é difícil também né o cidadão precisa também fazer a sua parte precisa haver essa colaboração da sociedade para evitar esses problemas que existem em Três Lagos os bueiros são para receber água da chuva e não material pra isso tem a coleta de lixo né gente cata aí o lixinho coloca no saquinho coloca na lixeira pro caminhão fazer a coleta tem coleta de ar em Três Lagos nos bairros três vezes na semana 7h51 agora 7h51 vamos falando agora de cultura gente um projeto da Petrobras oferece sessões gratuitas de cinema para as crianças e adultos também sabe onde pois é em uma carreta que está aqui em Três Lagos o repórter Sidney Cardoso tem mais informações é um projeto que chega a Três Lagos pela primeira vez e oportuniza as crianças a cultura ao entretenimento e para dar mais detalhes sobre esse projeto eu vou falar aqui com o Cristiano de Amorim que é o diretor desse projeto Cristiano conta pra gente que projeto é esse? esse é um projeto cultural que visa disseminar a cultura pelo país através de uma carreta que se transforma numa verdadeira sala de cinema para até 91 pessoas e é através dessa carreta que a gente consegue ir para os lugares mais difíceis onde não tem acesso ao cinema de forma gratuita através da lei de incentivo à cultura quando iniciou esse projeto e qual o principal objetivo dele? o objetivo principal do projeto é promover disseminar a cultura pelo país então a ideia é levar o cinema realmente para as pessoas mais que realmente não tem acesso pessoas que nunca foram ao cinema ou qualquer coisa do tipo e o projeto iniciou há alguns meses atrás e a gente segue até o final do ano com esse projeto por algumas cidades aí do Brasil agora a gente viu aqui uma estrutura muito boa grande uma mega estrutura aí para oportunizar para as crianças fala um pouco como é que funciona a programação para a gente nessa carreta a programação funciona destinar as sessões para as escolas então são quatro sessões destinadas para as escolas e uma última sessão destinada para o público local o qual as pessoas vêm até aqui na carreta retirar os ingressos para retornar e assistir à noite então as pessoas podem pegar os ingressos para assistir à noite os horários como é que está funcionando iniciou ontem e hoje vai levar o dia inteiro exatamente estamos aqui desde ontem e hoje as pessoas podem também retirar os ingressos então são dois dias de entrega de ingressos um dia já foi e hoje você pode pegar os ingressos aqui de forma gratuita lembrando que nós temos ingressos ainda vamos distribuir os ingressos conforme a quantidade que nós ainda temos então ainda você pode você que está em casa aí você pode vir aqui retirar de forma gratuita todo mundo vai ganhar pipoca e refrigerante tudo grátis e da programação a gente viu ali que é uns filmes ali que está no momento o que você pode falar um pouco das sessões é os filmes são filmes atuais hoje melhor ontem nós passamos o filme Wonka e hoje vamos passar o filme Buzz Lighty entre outros o filme também o Trolls está sendo exibido então para que todo mundo possa participar e poder se divertir com a família agora Cristiano o projeto vem pela primeira vez em Três Lagoas como é que foi esse olhar para esse projeto vir para cá nós temos a área de atuação da empresa da Petrobras então a gente seguiu conforme a área de atuação então aqui em Três Lagoas é uma das cidades que a empresa atua então as pessoas foram a cidade foi beneficiada com o projeto na sua avaliação até o momento como é que está a adesão a participação da criançada das famílias aqui na comunidade eu estou achando ótimo porque muitas pessoas estão vindo aqui buscar os ingressos ontem foi muito bom a gente conseguiu uma adesão muito grande da população e está aberta para todos para que a gente possa continuar o projeto então está bom então fica aí as suas considerações e o convite para a comunidade participar ainda hoje sim então faço o convite para todos que estão em casa todo mundo pessoal que está assistindo a gente que venha retirar os ingressos aqui na carreta de forma gratuita e as pessoas lembrando que esses ingressos são limitados então nós temos uma quantidade de 91 ingressos que as pessoas podem vir retirar aqui então a gente só orienta para que venham o quanto antes porque os ingressos realmente são limitados mas com certeza a gente vai conseguir atender muitas pessoas aí certo Cristiano obrigado pelos detalhes pelas informações então aí reforçando é uma carreta é um projeto muito bacana aí para trazer entretenimento para a comunidade aqui em Três Lagoas reforçando que ela está localizada na rua Jatobá aqui no bairro Novo Oeste em frente à escola municipal Elane de Sá e aí um projeto gratuito para toda a família e aí eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Sidney bacana mesmo esse projeto 7 horas e 56 minutos 7 horas e 56 e atenção você que está à procura de emprego a Casa do Trabalhador a gente tem hoje mais de 200 vagas de emprego tem vagas para ajudante de carga e descarga ajudante de eletricista amador de estrutura de concreto assistente de logística de transporte assistente de lanchonete atendente de lojas auxiliar de limpeza auxiliar de linha de produção auxiliar de logística auxiliar de marceneiro auxiliar de mecânico diesel balconista ainda tem vagas para caldeireiro biomédico para campeiro carpinteiro carregador de caminhão eletricista de instalações frentista encarregado de obras instalador de equipamentos de comunicação marceneiro mecânico de bicicleta mecânico de manutenção de caminhão a diesel mestre de obras montador de móveis montador soldador motorista carreteiro motorista de caminhão guicho leve motorista de caminhão guicho pesado motorista de ônibus motorista entregador tem vagas ainda de operador de caixas operador de grua operador de guindaste tem vagas ainda para pintor de obras recepcionista atendente repositor de supermercados representante comercial autônomo tem vagas de servente de obras torneiro mecânico enfim no total gente de 205 vagas disponíveis para esta terça-feira na casa do trabalhador se interessou é só dar uma passadinha na rua Monir Tomé no centro da cidade entre a avenida Filinto Miller e a rua João Silva fica ali a casa do trabalhador no local de fácil acesso lembrando que não fecha para o almoço tá a casa do trabalhador fica aberta durante todo o dia para facilitar para o trabalhador enfim as vezes as pessoas tem compromisso está trabalhando né aí ela tem um tempinho de na hora do almoço ir lá conversar com o pessoal verificar as vagas disponíveis saber para onde que é pegar inclusive o comprovante né para você ir lá fazer a entrevista então tá aí 205 vagas de emprego para esta terça-feira na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas né quantas oportunidades a casa do trabalhador tem ofertado e o que a gente tem falado aqui diariamente da dificuldade para o preenchimento dessas vagas né muitas vagas as vezes as pessoas não conseguem ser preenchidas porque as vezes falta qualificação ou tem a questão do salário que é baixo também enfim mas se interessou dá uma passadinha na casa do trabalhador 7h59 agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você e até amanhã Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias